Quem é o lindo? Quem é meu lindo? Quem é meu lindo? Quem é? Quem é? Quem é? Aiô! Ai Lisbela! Então é assim... A gente sai pra passear com os cachorros... Pega de casa... Assim... Aiô! Vem meu amor! Vem cá! Pequenininha vai que vai! A gente manda ela... Mas vai! Parece um coelhinho da Páscoa! Olha lá! Mini coelhinho da Páscoa! E os grandões... Só... Brincando... Chicó! Vem meu amor! Vem! Vem! Raiô! 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 Já passearam? Vamos voltar pra casa? Vamos? Vamos! Não quer voltar ainda? Chicózão! Vamos voltar pra casa? Vem! Vamos! 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 Todo mundo! Vamos voltar! Pronto! Tá na hora de voltar pra casa! Vamos! Vem! Vamos! 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 Vamos ver quem chega primeiro? Só falta a Lisbela! A Lisbela tá lá pra trás! Quer ver? Lisbela! Uh! Voo! Pareceu né menina? Agora, não é por aí não Vamos, por aqui Vamos, raiô Escó Vamos Por aqui Cadê a menina? A menina está lá atrás Ai, que menina mais linda Olha lá Olha lá Ó Vamos Vem 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 Vamos ver quem chega primeiro Vão? Vini? Vem. Vão. Vão. Todo mundo pra casa. Um, dois, três e... Vão pra casa.